Será que se eu acendesse uma vela, ou entoasse um cântico, ou amarrasse uma fita, será que se eu cumpri um voto, uma promessa paga poderia angariar o favor divino? Será que assim eu consigo ganhar dele aquilo que desejo? Na verdade, nós já ganhamos. Desde a perspectiva bíblica, a relação com Deus bíblico não funciona da maneira como se articulam as relações de outros povos com outros entes divinos. A gente não faz as coisas que, em tese, agradam a Deus porque espera receber dele algum bem. Na verdade, a gente faz porque ele já nos abençoou. E, na verdade, se ele não agir em nós e nos habilitar para realizar o que quer que seja, jamais poderemos agradá-lo. De tal modo, a nossa natureza humana e pecaminosa se vê propensa ao mal. Se o amamos, é porque ele nos amou primeiro e é pela sua graça que somos capazes de louvá-lo. Diz o salmista no salmo de número 51, versículo 15. Abre, Senhor, os meus lábios e, então, a minha boca manifestará os teus louvores.